Eu gosto muito da abordagem mais pragmática dela, porque eu acho que hoje em dia, com o ESG significando basicamente qualquer coisa que a gente quiser, eu acho que ela traz, especialmente para nós aqui do mercado de investimentos, um framework mais claro de como enxergar isso, e acho que parte das trincheiras, parte de conversas específicas com pessoas, então eu gosto dessa abordagem de falar com as pessoas e também tirar algumas conclusões, mas que a gente consiga ter comparáveis, pelo menos entender como uma empresa se compara com a outra, que eu acho que é a grande dificuldade, porque todo mundo fala que faz ESG, mas se eu for olhar cada caso isoladamente, eu tenho muita dificuldade de comparar. Depois ela até fala sobre os frameworks e tudo mais, mas qual que é a tua visão, Rê, você que participou ativamente da certificação? Exatamente, eu acho que o que foi muito bacana da visão da Susan, é que, e também sendo americana, ela tem uma visão bem pragmática e bem pouco discurso vazio e humanitário do que é o ESG. Ela é bem direta nos tópicos que tangem o que isso significa, a gente vai trazer aqui também um trechinho do que ela, onde ela explica exatamente, não exatamente, porque de fato o ESG acaba sendo bastante abrangente, mas tirando aí um pouco dessa ideia de que ESG é só preocupação com meio ambiente, diversidade, né? Na verdade, tem muito mais aplicações mais técnicas e acionáveis do que simplesmente uma visão de vamos resgatar o mundo, salvar o meio ambiente e corrigir os erros do passado. É bem pouco a ver com isso, na verdade. E a Susan, ela traz uma visão direcionada a como que os founders e os empreendedores podem atuar em relação a isso, ela criou todo um framework que ela passa por várias etapas de produto, a time, a visão, e isso ela também traz bastante da visão do investidor. Então, isso na prática, o que vai ser analisado, né? Tem um pedaço da apresentação dela que eu achei bem interessante, a gente vai também trazer um trechinho da Sonora quando ela fala dos founders, que os founders são avaliados pela visão de negócio e pela capacidade de escalar empresas. E esses fundos também passam a ter uma visão de como que esses empreendedores também trazem essa visão ESG de uma cultura, de um ambiente de trabalho bem estruturado, de uma sustentabilidade de negócio como um todo. Que, no final das contas, é o que o ESG, é o que ela defende nessa visão de startups, né? Criar novos negócios sustentáveis dentro de alguns princípios. This is Growthaholics.